Música Na última sexta-feira, o gerente financeiro da GCM, Ricardo Braz e o supervisor Hebert Santana participaram da comemoração dos 14 anos da Guarda Municipal de Lauro de Freitas. Parabenizamos os nossos irmãos de farda que desempenham um brilhante trabalho na cidade. Música No último sábado, aconteceu a comemoração de um ano da inauguração do Mercado São Miguel. O som ficou por conta da banda Guardiões da Cidade, que levou muita música e alegria ao evento. Música Uma visita inusitada nas remediações da Arena Aquática fez com que agentes lotados na área S4 acionassem os colegas do grupamento ambiental. Pois é, o GEPA resgatou uma iguana no local. Música Na manhã da última sexta-feira, recebemos a visita de representantes do Tribunal de Justiça, a desembargadora Joanice Maria Guimarães e a coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa, Miriam Santana. O intuito é estreitar laços entre as instituições, parceiras da sociedade. Um dos agentes do grupamento de operações com cães concluiu o estágio Cães de Guerra, promovido pelo Exército Brasileiro. O binômio do GOC foi representado pelo GCM Robério e pelo K9 ZAMP. O estágio iniciou dia 27 de setembro e foi finalizado dia 29 de outubro. No último domingo, o grupamento de motociclistas da GCM participou do evento Cicloturismo, promovido pelo Grupo Mobilidade Sustentável de Salvador. Em comemoração ao Novembro Azul, o passeio ciclístico aconteceu na Orla e contou com a presença de amantes do esporte. Legenda Adriana Zanotto